Para o líder do governo na Assembleia, a entrada do Estado no regime de recuperação fiscal seria a única saída financeira para Goiás. O governo Ronaldo Caiado assumiu com um déficit orçamentário previsto no montante próximo de 6 bilhões. Nós do governo temos que tomar decisões para recuperar o nosso Estado, para eliminar esse déficit orçamentário. E uma das maneiras encontradas foi a recuperação fiscal. Através do regime, a intenção é gerar um fôlego para o Caixa do governo, com a suspensão do pagamento de dívidas com bancos oficiais de quase 110 milhões de reais. Essa autorização, esse projeto de lei que o governo mandou, é apenas uma autorização para que dê entrada na intenção que o Estado de Goiás entre no plano de regime de recuperação fiscal. Depois será regulamentado tudo que existe de exigência para que o Tesouro Nacional aceite a proposta do governo do Estado. A oposição não acredita que o governo consiga encaixar o Estado nas regras do regime de recuperação fiscal e faz críticas à aprovação do projeto. É impossível o Goiás entrar no regime de recuperação fiscal. A secretária, o governador, a procuradoria, todos sabem disso. Na realidade, são seis meses que vão ganhar aí para poder ter uma estrutura de caixa e pagar. O projeto foi apresentado em plenário e recebeu sugestões de mudança de dois deputados. Isso fez com que a proposta voltasse para a Comissão de Constituição e Justiça. Lá, os deputados pediram vistas, ou seja, mais tempo para analisar. A proposta deve voltar a ser analisada esta semana. Mesmo com esse atraso, o secretário de governo, Ernesto Roller, está confiante na aprovação. Ele considera a medida necessária, embora comparada a um remédio amargo. Nós imaginamos que não haverá problemas quanto à aprovação dessa matéria. O governo entende fundamental a aprovação dessa matéria para poder fazer frente a já algumas demandas existentes, decorrentes exatamente desse desequilíbrio fiscal que foi a que foi levado o Estado de Goiás nos últimos anos. A sessão extraordinária na Assembleia também votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Doze cidades goianas sediaram audiências públicas, onde foram discutidas propostas para o projeto. A LDO aponta os caminhos que o governo vai seguir para construir o orçamento no fim do ano e fixa metas e prioridades para a administração pública. A proposta do governo estima a receita total para o próximo ano de R$ 27.592.000, com R$ 4,7 milhões investidos na educação e R$ 2,257 milhões na saúde. Nós sabemos que a LDO, ela segue pelo seu artigo 13º, ela segue o direcionamento do governador eleito, as suas principais diretrizes. E quais foram as suas principais diretrizes? O combate à corrupção, que isso foi uma bandeira que impulsionou não só o Estado de Goiás, mas o Brasil todo. Teve também a questão da regionalização. E a questão voltada também em relação à desburocratização, que o nosso Estado não pode ficar emperrado com tanta burocracia. E esses foram os três principais diretrizes que o governador colocou e nós na LDO buscamos estar dando um direcionamento melhor.